MÚSICA 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 é que é o disco o a Aplausos É o campeão, campeão, campeão E a edição da Copa Rádio Vale, queremos parabenizar o empenho e a educação do União E da mesma forma, ao entregar o propel, para nós da Rádio Vale Todas as equipes que participaram da edição da Copa Rádio Vale são os campeões desse evento Então o nosso muito obrigado a todos os dirigentes, a todos os atletas e a todos aqueles que sempre respeitam essa competição Parabéns Marinho, parabéns União e parabéns a todos Vem campeão!